O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, tirou Bolsonaro pra otário. Acho que essa é a linguagem mais clara pra tentar se referir ao que aconteceu. Por quê? O Bolsonaro tem uma tal medalhinha dos três Is, que ele diz que ele é incomível, imbrochável e imorrível. E aí o ministro do STF, presidente da Suprema Corte, inclusive, botou umas dois Is nessa história toda, porém, atrelado às unas eletrônicas. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque até mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal parece ter entendido melhor como é que se rebate algumas desinformações e mentiras espalhadas pela direita do que, casualmente, pessoas do nosso próprio campo. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo pra você, o QR Code. E você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode colaborar digitando o nosso endereço de Pix, que é esse que aparece aqui embaixo, oi-historiador-oficial-arroba-gmail.com Eu já escrevi um livro novo, meus amigos. Eu não vou entrar em detalhes pra vocês ainda, mas é um livro que eu comecei a escrever lá em 2022, falando sobre a comunicação do campo da esquerda. Até o momento que a gente tá falando aqui com vocês, o livro já tem 80 páginas, ele tá pronto, foi pra revisão ortográfica. Eu vou fazer ali o acréscimo do referencial teórico também, pra que eles possam ser utilizados, ele, na verdade, né? Possam ser utilizados no futuro, quem sabe, em alguns cursos no Brasil a nível superior. E eu falo sobre como é que a esquerda, às vezes, falha na relação à comunicação do movimento de esquerda, dois grupos de esquerda, das lideranças de esquerda, dois partidos de esquerda, com as massas. Seja ela a massa trabalhadora, a massa estudantil, a população mais simples. E a gente vê ali, por exemplo, que uma das características muito comum utilizada na comunicação de massa é o chamado meme culture, né? A cultura do meme e coisas similares a isso, o humor, a ironia, o sarcasmo, mas não perdendo, evidentemente, a fundamentação do seu argumento, a fundamentação da sua fala. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, meio que colocou em prática aí, uma das coisas que eu tenho citado no meu livro, né? Que vai sair já adiando pra vocês no primeiro semestre de 2025. Então, neste momento, a gente tem um livro novo publicado, que é o Descomplicando a Política. Inclusive, o link da compra dele tá no comentário afixado aqui do livro, tá? Então, se você puder colaborar com o nosso trabalho, eu agradeço bastante. E você vai comprar, no início de 2025, o nosso livro pra falar sobre as falhas da comunicação no campo da esquerda e como eu acredito que a gente consegue reverter isso. Porque muita gente me questiona, dizendo que eu reclamo, 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 mas não aponto soluções. Quando, na verdade, eu sempre aponto soluções, mas, lamentavelmente, algumas pessoas não entendem o que eu tô falando ou, às vezes, levam pra um ponto de vista diferente do que eu tô falando. Então, agora eu não só falei como eu escrevi sobre o que é que tá acontecendo, quais são as falhas e quais as soluções, e sinto, inclusive, exemplos de sucesso. E aí, o ministro Luiz Alberto Barroso, na última quarta-feira, participando de um evento, falando sobre a utilização da inteligência artificial no meio jurídico, ele ironizou os três Is do Bolsonaro. O Bolsonaro tem aquela medalhinha que ele entrega quando ele vai visitar algumas figuras que ele acha que é relevante ou que tem algum tipo de importância. Deixa eu até levantar a cadeira, que é só falar do Bolsonaro que a cadeira começa a baixar. E aí, essa medalhinha chama-se medalhinha dos três Is, porque ele diz que ele é imbrochável, incomível e imorrível. E aí, nesta palestra que o ministro Luiz Alberto Barroso estava dando, ele disse que ele passou a entender o significado dos tais Is que eram utilizados pelo Bolsonaro. Ele disse que esses significados devem ser atribuídos à urna eletrônica, porque ela é inviolável e inraqueável. Eu vou ler aqui o material que tá publicado no Globo pra vocês entenderem como é que uma pitada de sarcasmo e ironia cai muito bem pra você rebater as mentiras e desinformações do campo da extrema-direita. Tá aqui, ó. Barroso ironiza Bolsonaro e diz que sistema de votação é infraudável e inraqueável. Presidente do STF afirmou que os Is foram usados em bom sentido finalmente. Material do Globo, aí segue. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu na quarta-feira o sistema eletrônico de votação do Brasil e afirmou que ele é, entre aspas, infraudável e inraqueável. Barroso ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro, crítico das urnas, e que ele fala, inclusive, com frequência sobre os tais três Is. No caso do Bolsonaro, ele disse que ele é imorrível, imbrochável e incumível. E criou a tal medalha dos três Is, que entrega, inclusive, alguns aliados, entre eles o Pablo Massal, o Javier Millet e alguns empresários amigos ali do Jair Bolsonaro. Barroso falou sobre as urnas eletrônicas durante uma palestra sobre o uso de inteligência artificial no judiciário e citou o sistema eletrônico como um dos feitos do Tribunal Superior Eleitoral. Segue as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Aquele sistema jamais, ou seja, em hipótese alguma, entra online. É inserido em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, um pendrive. Portanto, é um sistema inraqueável. Ele é infraudável, ele é inraqueável. Para a gente usar os Is com um bom sentido, finalmente. Barroso presidiu o TSE em 2021, quando o Bolsonaro passou a fazer reiterados ataques sem provas às urnas eletrônicas. E na época, os dois trocaram farpas publicamente por diversas vezes. O que é que me chama a atenção em toda essa história aqui, meus amigos? É que como às vezes uma fala ou uma frase bem simples, mas colocada no local certo ali da maneira correta, traz todo um sentido. O ministro foi irônico com os tais três Is. Não precisou ser jocoso, não precisou ser maldoso, não precisou ser banal, não precisou ser baixo do que diz respeito ao calão das palavras que foram utilizadas ali. E mesmo assim conseguiu passar a mensagem rebatendo a ironia da extrema direita. Uma das falhas que o campo da esquerda tem, inclusive, eu não estou dizendo que o ministro Luiz Roberto Barroso é de esquerda, tá? Mas uma das falhas que o campo da esquerda tem às vezes para rebater algumas coisas é a demora em formular uma resposta muito técnica, muito embasada, que acaba às vezes perdendo a dinâmica que as redes exigem. Não é que você tem de ser banal e falar qualquer coisa de qualquer maneira, não. Mas você tem de ter ali um entendimento que você precisa ser mais rápido, mais instantâneo. E as ações também que a gente vê que a extrema direita faz muito bem feita, que o marketing digital chama de call to action, né? Uma chamada para ação, que com frequência a extrema direita se mobiliza e coloca em prática o tal call to action, enquanto a esquerda basicamente fica sempre querendo se pautar em palestria. Se vocês observarem, por exemplo, este material do ministro Luiz Roberto Barroso, pautou a mídia, tanto na quarta noite, quanto na quinta. Vários veículos da mídia brasileira citaram a ironia do ministro Luiz Roberto Barroso em citar os três Is do Bolsonaro, que ele utiliza como embrochável, incomível, imorrível, e o ministro diz que o correto para ser usado de maneira correta o Ziz, ele é, a explicação do Ziz, seria infraudável e inraqueável. Então quem diria, né, que um membro da Suprema Corte, presidente do STF, um cara da alta elite intelectual do judiciário brasileiro, mandasse ali uma resposta baseada no meme kill, baseada no call to action, baseada na ironia, baseada no que vocês queiram fazer uma associação, claro, cada um na sua adequação, né, call to acto se for uma chamada para uma ação, no caso do meme, se fizer um meme em relação a esses Is, e no caso, por exemplo, da ironia, que é o que está presente na fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu espero que a gente, inclusive, entenda sobre isso logo, gente. Acho que a gente já passou do ponto de entender que a esquerda precisa... não é que é banalizar o discurso ou tornar o discurso simplista, sem significado, mas é o contrário, é simplificar o discurso sem ser simplista e entender as dinâmicas de como a comunicação precisa ser feita, porque senão a gente vai ficar para trás realmente. O meu próximo livro, ainda estou na dúvida como é que vai se chamar, inicialmente eu ia chamar ele de A Esquerda Analógica na Era Digital, mas eu estou pensando em chamar de A Revolução Não Será Analógica. E aí vai ter um subtítulo. Eu queria até a opinião de vocês aqui sobre o que vocês acham disso aqui. Inclusive, já adianto para quem é membro e apoiador do canal, tem alguns membros do canal que já sabem que eu escrevi esse livro, que eu já mandei para alguns membros lerem também, tá? O livro já está pronto, só vai passar agora pela parte de correção ortográfica e referencial bibliográfico. Eu mandei para alguns seguidores para que eles lessem mesmo, né, porque eu quero que eles entendam a importância da comunicação, né, não é uma consulta que eu estou fazendo aos meus seguidores, não. O livro já está pronto, eu só estou enviando para que alguns possam ler. E se você quiser ser membro ou apoiador do canal, se torne membro e apoiador, porque lá na frente vocês podem receber os livros na versão digital gratuitamente também. Os membros do canal hoje já recebem os livros. Falando de política sem politiquês, bora votar, imito a cronologia do caos, basicamente por se tornar membro ou apoiador. E antes de encerrar esse vídeo, meus amigos, eu queria pedir uma coisa a vocês, tá? O nosso amigo Ferrez, ele está em uma campanha para poder comprar uma casa, onde é a sede da Interferência ONG, lá no Capão Redondo. O valor para poder comprar a casa é em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Eu já visitei o projeto, toda vez que eu vou para São Paulo eu tenho oportunidade de ir lá, eu vou. Na última vez eu não consegui por causa de agenda, mas eu vou voltar em São Paulo esse ano ainda, vou lá visitar o projeto do nosso amigo Ferrez. Atende quase 100 crianças lá, está dentro da comunidade, formando crianças, formando mentes pensantes, formando mentes críticas, jovens que terão consciência de classe, que terão consciência política e que farão a diferença na vida de outras pessoas. Então o Ferrez começou essa campanha aqui para a gente arrecadar 1 milhão e 200 mil reais. Até este momento já tem 42 mil reais e 510, né? Então vamos se mobilizar, vamos lá ajudar o nosso amigo. O link para você colaborar vai estar aqui no comentário afixado e vai estar escrito assim, ó. Link do apoia-se ou da campanha do Ferrez. Então colabora lá que você está ajudando o Ferrez e a mesma coisa que você está ajudando a mim também, porque é um cara que busca fazer a diferença assim como a gente faz aqui, tá bom? Tudo o que eu falei para vocês está aqui no comentário afixado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe like. E como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.